E aí galera, eu tenho que fazer um agradecimento pro Fred do Desimpedidos Que me mandou um vídeo, vou tá deixando o vídeo passar aqui na tela agora Fala João Vitor, ó, tô com a mamãe aqui, ó, pediu pra te mandar um abraço aí Tamo junto, meu, é nóis, abraço